Eu tenho duas perguntas pra você. Você sabe o que é a gênero? Não, sei não. Sei não. Nunca nem ouviu falar? Não. O senhor sabe o que é a gênero? Eu não. E essa foto aqui, é menino ou menina? É a mulher, mano. É a mulher, com certeza é a mulher. É a mulher. Um homem é isso aí. Uma mulher é um homem? É. É um homem isso aí. É a mulher, pô. Eu não entendo nem como ser um homem não. É uma mulher. Xiii, acho que teve gente que errou feio, hein? Apesar dos cabelos longos, loiros, parece até propaganda de shampoo, menino. E de uma silhueta mais magra, Paulo Elton, de apenas 16 anos, é o modelo da foto que mostramos anteriormente. Ele vem se destacando no cenário da moda local como modelo a gênero, que de uma forma mais simples, refere-se ao mesmo modelo que faz fotos tanto no estilo masculino quanto no estilo feminino. O intuito de um ensaio a gênero é dar ao público uma percepção dúbia para quem observa as fotos, gerando assim uma pequena dúvida. Ué, nessa foto, é um homem ou uma mulher? Tudo começou quando eu fui chamado para fazer uma editoria de uma marca gênero daqui de Fortaleza. Até então, tipo, eu não tinha feito nada, nada, e era tudo muito novo para mim. Eu fiz, aí desde então eu comecei a ver, e até antes disso as pessoas já tinham aquela dúvida, assim, ah, tu tem um traço meio que feminino e tal, e foi quando começou esse negócio de a gênero, e também foi chegando aqui em Fortaleza, porque ainda é muito pequeno isso aqui. E eu vi que era uma coisa que dava um ponto positivo, um ponto a mais na minha carreira. Paulo nasceu no bairro Antônio Bezerra, e mesmo trabalhando há um ano e meio na área, já garantiu experiência suficiente para esclarecer qualquer tipo de dúvida sobre o que faz profissionalmente. Ainda é pouco conhecido esse negócio de a gênero, é muito estranho para muitas pessoas, porque o pessoal está acostumado com aquele negócio comercial masculino e feminino, os meus termos, todo mundo rotulado. E o modelar gênero, ele vem, tipo, para tirar isso, para mostrar que o mundo é sem fronteiras e que você pode ir muito mais além do que a sua cabeça pensa. Olha, e vendo alguns trabalhos do Paulo aqui no Instagram dele, dá para ver, gente, como ele se transforma de foto para foto. Vamos aqui comentar alguns trabalhos seus, vocês vão verificar aí na tela, vai aparecer para todo mundo ver aqui, tá bom? Olha, esse trabalho aqui, Paulo, como foi para ti? Esse foi um editorial que eu fiz com o tema Tóquio 2000, e foi bem diferente por conta que era uma coisa bem exótica, era uma coisa diferente, assim, com muita enfeitação no meu rosto, que coisa que eu não tinha feito ainda. É, dá para ver que você está bem feminino, né? É, tipo, bem feminino, esse aí foi bem feminino mesmo. Aí tem esse aqui que realmente as pessoas, eu pelo menos, você fica na dúvida se é menino ou menina, né? Não sabe distinguir por conta dos traços, assim... Conta um pouquinho sobre esse trabalho. Eu não me sinto tão feminino assim, mas as pessoas dizem. É, isso aqui foi a inauguração da loja, que eu fui fazer corpo de prova. Aham, agora esse trabalho aqui dá para ver? Não, esse é um menino, só tem na Belo Grande. Dá para ver a minha barriga e tal. O que é que a tua família acha sobre o teu trabalho? Bom, a minha mãe em si, ela não opina muito, ela é muito neutra com isso, mas ela gosta de me ver feliz, e eu estou fazendo isso, eu estou feliz, então ela está feliz também. E cá para nós, nada melhor que fazer o que gosta, ser exemplo de dedicação e ter o apoio daqueles que nos amam de verdade. O Paulo Elton é uma pessoa incrível, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Ele é uma pessoa muito dedicada ao trabalho, aos amigos, à vida pessoal dele. E é incrível que ele faça tudo isso com tão pouca idade, sabe? Ele tem uma maturidade tão elevada para a idade que ele tenha. Isso me inspira muito, isso me inspira de verdade. Desejo continuar na minha carreira aqui nacional, batalhar para conseguir o meu nome, evoluir e mostrar que eu tenho um talento e que eu posso conseguir muito mais do que as pessoas imaginam.